O que faz parte do futuro que eu desejo, eu acho que, primeiro, mais inclusão, né, a gente conseguir valorizar o único que existe dentro do diverso, né, sair desse lugar de homogeneização, de corpos, de corpas, acho que tem um lugar aqui que precisa ser explorado mais a fundo, já que a civilização tá puxando, vamos dizer assim, as pessoas para aí se despertarem em relação à inclusão, diversidade, equidade. Eu acho que valorizar essa potência do que é único é um dos segredos para esse futuro. A transformação que eu acho mais necessária para um futuro melhor, eu acho que é todo mundo poder checar o seu privilégio. A gente criou uma hashtag que chama Check Your Privilege. Eu acho que é um processo de a gente começar a entender por que que se fala tanto desses assuntos de diversidade e inclusão nesse momento histórico. Porque a gente despertou para as questões sociais, as questões raciais, as questões de gênero. Tá tudo incluso nesse possível futuro, né. Não sei se vocês sabem, mas na sociedade brasileira, apenas 13% são homens brancos cisgêneros heterossexuais sem deficiência. O resto é o que chamam de minoria. Mas não é minoria. É a maioria. Só que são minorizades. São pessoas minorizadas. Então, eu acho que esse processo é despertar, checar os privilégios para a gente conseguir transformar. Dói, dói. Mas sem dor e desconforto não há transformação e não há um futuro possível. Sobre o futuro, ser otimista ou pessimista, eu acho que as duas coisas e nenhuma, né. É um lugar que eu ocupo, provavelmente, dessa curificação de pensar nesse futuro. Porque tem que ficar ruim para ficar bom. A gente não desperta, às vezes, muitas vezes, né, só quando as coisas estão boas. Muitos e muitas e muitos de nós só despertamos quando uma crise acontece. Olha que oportunidade ótima que a gente tem no Brasil e tem no mundo. Todas as crises servem para provocar o despertar. Então, eu vejo um futuro com muita crise e, ao mesmo tempo, esse despertar tremendo que vai emergir desse processo. Por isso, eu falo muito de estar no centro da não-binariedade, o que está no meio da polaridade. Eu acho que é, mais ou menos, encontrar esse lugar que é o caminho do meio, que está muito nas filosofias budistas e taoístas, por exemplo. Eu acho que é o caminho do meio 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 do